Don't sleep, Joe! Ah! I've been good! Try to... Música 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 Está começando O Veral Música Música Salve, salve! Está no ar o programa O Veral, sempre apresentado por esse que vos fala de Degas Sejam muito bem-vindos à nossa viagem musical aqui na Duglap Brasil E hoje estreando na rádio da Galeria do Rock Sim, estamos indo mais longe, espalhando nossa cultura O Veral Mostrando que música boa se entende, a gente não precisa separar por rótulo Queria lembrar vocês também para seguir a gente nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram É só colocar lá, O Veral SP Tem o meu pessoal, DJ Gus, lembrando sempre que o Gus é com dois S Ou o meu site www.djgus.com.br O programa O Veral também está nos serviços de stream, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, entre outras Lá no Spotify é só você colocar Programa O Veral na busca e na aba de podcast e nós estaremos lá No Spotify também tem a nossa playlist, Programa O Veral 2019 Onde é atualizada quinzenalmente a cada programa lançado com todas as novidades E aqui nesse programa vamos escutar Wizard, Offspring, Green Day, Fate No More, Oasis, Oji, uma dobradinha do meu mano Marcelinho da Lua Vai ter Majur, vai rolar também Chemical Brothers, Mob e Nica Mose E a gente abre o programa com Soap Dragons que a gente escuta agora Agora Don't be afraid of your freedom Freedom I'm free to do what I want Any old time I said I'm free To do what I want Any old time I'm free To be what I choose Any old time I say Love me Hold me Love me Hold me Cause I'm free I'm free I'm free I'm free I'm free To do what I want To be what I want To be what I want Any old time I'm free To be what I choose To get my blues I say love me Any old time I say love me Love me forever Hold me Hold me Love me Love me Hold me Cause I'm free Do you hear what I want Do you hear what I want Do you hear what I want Any old time Any old time Who's Who's Any old time Cause I'm free I'm free I'm free In your time I'm free Cause I'm free Do you know what I want In your time I'm free Cause I'm free Do you know what I want In your time I'm free Cause I'm free Cause I'm free Do you know what I want I'm free In your time I'm free I'm free I'm free I'm free O verão O verão O verão O verão A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A world A time has come to A world A time has come to Galvanize Come on, come on, come on Don't hold back If you think about it too much You may stumble, trip a ball on your face Don't hold back We think it's time you get a hunch Time back to sit up, come on, keep pace Don't hold back Put apprehension on the back burner Let it sit, don't even get it lit Don't hold back Get involved with the jam, don't be a prick Hot chick, be a prick Don't hold back A world A time has come to A world A time has come to A world A time has come to Galvanize Come on, come on, come on A world A time has come to PUSH THE BUTTON WORLD THE TIME HAS COME TO PUSH THE BUTTON WORLD THE TIME HAS COME TO PUSH THE BUTTON WORLD MY FINGER IS ON THE BUTTON MY FINGER IS ON THE BUTTON MY FINGER IS ON THE BUTTON PUSH THE BUTTON A CIDADE NO BRASIL 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 EU SOU MAJU Uhhh Sandalha de couro De baque eu resolvo De olho na pista Para e contra a mão Menino teimoso De ar e de fogo Incruzilha da frente Não faz mal não Tá sem tabuando Vindo de Javan Tecendo história Pra encontrar você Caminho sou capitã De você eu sou fã A distância cega pro meu bem-querer Diga aonde você quer que eu vá Pronto pra me encontrar Diga que eu sou seu bem-querer Pois tenho certeza de que eu Diga aonde você quer que eu vá Pronto pra me encontrar Diga que eu sou seu bem-querer Pois tenho certeza de que eu vim te ver Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu AP Te ver pra ter seu nome E de carona fugir com você Vim te ver Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu AP Vim te ver Vim te ver Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu AP Pra ter seu nome, e de carona fugir com você Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu AP Vem te ver Iri para a Pondalandera Eu sou Maju Alô da lua, vamo nessa Vamos embora então, segura, se liga no som Seguindo no balanço da situação Na tradição do tanto falado, mantenho mixado Tudo que foi escutado, tudo que foi captado De outros tempos, outras andanças pelo planeta Tambores que ressoam na minha cabeça A taqueta escreve a história Que eu batuco com a minha caneta Agora eu disse, quem der mole vai dançar Se o pé desliza quando gira no chão Mas sem demora é pra dançar Se o corpo gira quando entra no som Vamo simbora então Quem der mole vai dançar Se o pé desliza quando gira no chão Mas sem demora é pra dançar Se o baile atinge o ponto de ebulição Vamo simbora então, segura, ó Segura, ó Só se liga no som Isso é fundamental, irmã Só se liga no som Vamo simbora então, segura, ó Segura, ó Só se liga no som Isso é fundamental, irmã Só se liga no som Minha tranquilidade Alô Gerson, alô Coupade Alô Clube do Sol, alô Padre da Saudade É Mantendo o astral no lugar certo Nivelando pelo alto Convocação das energias positivas Coupade Agora pare Respire um instante Deixa o groove do grave sair do seu alto-falante O groove do grave nas bases, nos fundamentos do funk Acho que é um gás ou a tabaque O clima é dinamite, o groove é alta voltagem Se quem der mole vai dançar Se o pé desliza quando gira no chão Mas sem demora é pra dançar Se o corpo gira quando entra no som Vamo simbora então Quem der mole vai dançar Se o pé desliza quando gira no chão Mas sem demora é pra dançar Se o baile atinge pontos de ebulição Vamo simbora então, segura, ó Segura, ó Só se liga no som Isso é fundamental, irmã Só se liga no som Vamo simbora então, segura, ó Segura, ó Só se liga no som Isso é fundamental, irmã Só se liga no som É na tranquilidade Isso é o verão Isso é o verão Ai, ai, ai Ela partiu, partiu, e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu, e nunca mais voltou Ela partiu, 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 e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu, e nunca mais voltou Se sofrer onde ela está, digam-me, eu vou lá buscar Pelo menos telefone em seu nome E dê uma dica, uma pista, insista Nunca mais voltou Ela sumiu E nunca mais voltou Ela partiu E nunca mais voltou Ela sumiu E nunca mais voltou Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Mas não sei mais Nem direção Várias noites eu não durmo Um segundo Estou cansado Mato a desastro Ela partiu E nunca mais voltou Ela partiu E nunca mais voltou Se soubesse onde ela está Pelo menos telefone em seu nome E dê uma dica, uma pista, insista Ei, nunca mais voltou Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Ela partiu Ela partiu Ela partiu E nunca mais voltou Ela partiu Ela partiu E nunca mais voltou Você está ouvindo Overall Me despeço de Monique Antes que a conversa estique Pois eu tinha um piquenique Mas parque pequenin No meu fone Sleekwik De camisa esporte chique Dominique, Nick, Nick Me espera bem a ler Só que antes no busão Meu queixo vai ao chão Ao ver que uma japinha me sorri Anoto no papel O celular e o Nextel E vejo seus lápis de mel E ela ri De conta As minhas estão afim de me enxotar Eu não aguento e digo sim Chota É muita sorte nesse bingo No piquenique de domingo Vou Com Baranique Ela é sim E depois ela feita um bobó Na minha cama vai pular Mamãe, mamãe Você passou açúcar em mim Certo dia o cupido em hora livre Apontou o rifle Mirou bem no chifre Clic-clap Foi plim Bem assim Cheiro de alecrim Logo aí asmingro de mim Feito um chic-clap Mas eu queria a Elisabeth Que é a prima dela E tinha o corpo de chacrete Pra passear a tarde de charrete E a noite namorar no banco De trás do chevette Eu a queria demais Numa cama quinçais Namorando em paz Minha drama ruim Mas o problema é ser o pai Quero ser afim Açougueiro louco sagaz Vai arrancar meu rim No ralo e rola com uma bete no meu colo Me assusto com a cena e rapidinho dou um pulo Será fim gritando que não era tolo Vem correndo com a faca pra cortar o meu mão de ouro Deve ser praga de uma falda mal fadada Que era uma fada malvada Que era uma foda maldada A maledeta mal amada mal lavada Que queria ver no coco o meu cabo de enxada Mas meu senhor eu lhe explico e não recuco Não complico, tá maluco? Nunca teve vucu-vucu E ele sorria com sadismo, satanismo Faz meu nome de batismo, ser Eurico é o nuco E chacoalhava o meu falo Nem falo mais a felicidade no estalo No ralo vai Quando senti que alguém puxava o meu cabelo Uma voz bem parecida com a da Baby Consuelo Parece que alguém ouviu o meu apelo Minha mulher me acordou do pesadelo Ah 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 Eu chamo essa angústia pra dançar, sabe? A gente se atrela, eu deixo ela um pouco embriagada e ela tem picos de alegria e muda até de nome, sabe, doutor? Por algumas horas ela passa a se chamar felicidade. Mas depois eu me canso e tudo volta a ser como antes. Esse segundo bloco foi pra mostrar como nós estamos muito bem representados aqui na Música Brasileira. A gente abriu esse bloco com a Majur, com a música 20V. É um single que ela lançou esse ano. Eu não conhecia, eu escutei essa música na Rádio Eldorado, depois eu fui atrás, descobri que ela é uma cantora LGBT, que encantou o Caetano Veloso, que levou ela no Altas Horas. Ela até participou também daquela música Amarelo, que é uma música nova do Emicida, que tem participação também da Pabllo Vittar. A Majur faz uma mistura com o Soul e é bem bacana. E quando eu escutei, eu falei assim, cara, eu preciso discotecar, eu preciso levar isso pro programa, porque a música é incrível. A gente teve também uma dobradinha do meu mano Marcelinho da Lua, talentosíssimo produtor, com a música Fundamental e também com uma versão de Ela Partiu do Tim Maia. A música Fundamental tem participação do Benegão e a música Ela Partiu, participação da banda Ultraman. As duas músicas fazem parte do mesmo álbum, o álbum social que é de 2007. O disco mais recente do Marcelinho da Lua, de 2019, o Insolente, que eu já toquei música aqui, que teve até participação do Otto. E a gente fechou esse bloco com Oji, o rapper paulista com a música Ha Ha Ha. Essa música é bem bacana, discoteco ela, e eu acho ele um ótimo letrista. Eu acho o Oji um dos melhores contadores de história do rap nacional. A forma como ele escreve, como ele interpreta as músicas, é muito foda. Inclusive, eu quero dar um destaque também para a música Virou Canção, que tem nesse álbum, que chama Ha. Cara, para quem viveu nos anos 90, eu acho meio impossível não escutar essa música Virou Canção do Oji e não passar um filme na cabeça, porque ele conta uma história muito ilustrada de como foi a adolescência nos anos 90. Eu vou botar essa música para tocar aqui no programa para vocês também. Essas duas músicas, a Ha Ha Ha, que eu acabei de tocar e essa Virou Canção, é as minhas duas músicas favoritas da discografia dele. O Oji é um cara a mais, ele é um cara ímpar no rap nacional. Bom, rapaziada, eu queria lembrar vocês mais uma vez para seguir a gente nas redes sociais. É só procurar lá, tanto o Facebook quanto o Instagram, Overal SP. E tem a minha pessoal também, que é o DJ Gus, lembrando sempre que o Gus é com dois S's, e tem o meu site, www.djgus.com.br. O programa Overal está nos serviços de stream, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public. No Spotify, é só você colocar lá o programa Overal, que na aba de podcasts vai estar a gente lá. E no Spotify a gente também tem a nossa playlist, que é o programa Overal 2019, que ela é atualizada quinzenalmente a cada programa lançado, com as músicas tocadas aqui. Lembrando que estamos na rádio DubLab Brasil, e também na rádio Galeria do Rock. Para escutar e acompanhar mais o trabalho das rádios, é só você ir no site www.dublab.com.br e www.galeriadorock.com.br. Bom, galera, chega de blá blá blá, e vamos para mais música, mas antes, dica do Tio Gus. Está afim de ficar por dentro dos melhores shows e festas do eixo Rio-São Paulo? A minha dica é o site www.estereopopclub.com.br. Você pode seguir eles também nas redes sociais. No Instagram é arroba estereopopclub, e no Facebook você também acha eles. Postagens diárias com os melhores eventos. Essa é a dica. Música para quem gosta de música. 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 Tchau. 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 Isso é o verão. Tchau. 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 Sous-titrage ST' 501 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Gus e depois Wizard Beijos e sal Pra você que gosta de um drink bem Elaborado, aquele gin bem feito A minha dica é o Degrau Bar Ele fica ali em Santana, na zona norte De São Paulo, na rua Eliodora 340, ah e não Paga pra entrar, chega com sucesso A minha dica é o Degrau Bar Hoje é outro dia Para encontrar você Ficando em Por um amor Eu vou vir para o seu amor Ok? Take on me Take on me Take me Take on me I'll be gone In the end of your day It's so needless to say I'm on to an end But don't be stumbling away Slowly learning that life is okay Say after me It's no better to be safe than sorry Take on me Take on me Take on me I'll be gone In the day of the dawn Oh, things that you say Is it life or Just to play my worries away You're all the things I've got to remember You're shying away Well, I'll be coming for you anyway Take on me Take me on I'll be gone I'll be gone Take me on Take me on I'll be gone Take on me Take on me No sleep too I'll be good You just heard O Veral I'll be gone I'll be if I was I'll be I'll be little I'll be You I'll be